Minha ex me ligou pedindo pra eu voltar Só que ela não entende que eu não a amo Balão, uísque, putaria, vá rolar Já disse, então assiste que acabou o encanto Não sei se entendeu Que tu me perdeu É problema meu Quem vive de passado é museu Quem vive de passado é museu Não sei se entendeu Que tu me perdeu É problema meu Quem vive de passado é museu Quem vive de passado é museu Não sei se entendeu Que tu me perdeu É problema meu Quem vive de passado é museu Quem vive de passado é museu Quem vive de passado é museu Minha ex me ligou pedindo pra eu voltar Só que ela não entende que eu não a amo Balão, uísque, putaria, vá rolar Já disse, então assiste que acabou o encanto Não sei se entendeu Não sei se entendeu Que tu me perdeu É problema meu Quem vive de passado é museu Quem vive de passado é museu Quem vive de passado é museu Minha ex me ligou Eu não quero mais museu Eu não quero mais museu Eu não quero mais museu Quero ver seu canal Quem vive de passado é museu Eu não quero mais museu